Olá amores, tudo bem com vocês? Eu sei que poucas de vocês me conhecem, eu sou Nil Santos e hoje eu invadi o canal da Andréa Monteiro, a minha amiga, pra gente trocar algumas informações sobre máscaras capilares, que eu indico e que ela vai indicar também pras meninas que usam química, tanto pra quem usa progressiva, que é a química que a Andréa usa, quanto pra quem usa ENEP, que é a química que eu uso, mas gente, pode ser pra qualquer cabelo com química, essas dicas que eu vou deixar aqui pra vocês. Antes de mostrar as máscaras, eu vou falar pra vocês, e eu separei aqui máscaras que são de tratamento e máscaras que são de manutenção e que ambas fazem grande diferença, grande importância nos cuidados do nosso cronograma capilar, no uso de máscaras, pra manter a nossa química sempre legal, pro nosso cabelo tá com química, né, mas está um cabelo saudável, um cabelo bacana. Eu vou colocar a foto aqui do meu cabelo, como que o meu cabelo é o natural, e eu consegui um alisamento, e no meu canal eu coloco tratamento também, pras meninas que querem um alisamento mais próximo de um cabelo liso. A gente sabe que cabelo crespo, por mais que você alise, ele não fica tão semelhante, mas eu consegui esse alisamento aqui. E pra mim é um excelente resultado, porque eu sempre sonhei com um alisamento assim, e eu conquistei isso, e eu divido isso com vocês lá no meu canal. Mas bora lá, vamos falar da máscara. Lembrando que eu vou separar aqui pra vocês máscaras de tratamento e máscaras de manutenção. E o que seria máscara de manutenção? Não adianta? Não precisa ter? Precisa sim, gente, ter. São máscaras que têm composições bacanas, mas a composição é mais diluída. Um exemplo muito claro, que é muito fácil de achar que todos têm, né, quem não tem escala aí na sua vida, levante a mão, são as máscaras da escala, né, que essas máscaras, elas têm sim, né, uma composição rica, mas ela, de contrapartida, é uma máscara mais diluída, né, os componentes dela são mais diluídos. Faz efeito? Faz. Muito efeito, dá um tratamento muito bacana. Eu sou apaixonada por essa máscara aqui, que eu acho que ela até saiu de linha, porque a escala lançou uma outra, que é aquela vermelhinha, mas eu gosto dessa aqui, essa não é liberada, e eu amo essa máscara. Ela dá um resultado legal pro meu cabelo? Dá. Mas se o meu cabelo tiver muito bagaçado, sentindo falta de um tratamento potente, essas máscaras aqui, elas não vão me atender, porque elas são máscaras de manutenção. Ela vai manter um tratamento mais potente, ela vai manter um tratamento mais profissional, mas ela não vai me dar esse tratamento, vocês conseguem compreender? Então, eu trouxe aqui máscaras que eu gosto, assim, a escala tem diversas aí, aí vocês podem ir testando, eu pago 5 reais nesse potão. E aí vocês podem ir testando. Eu, atualmente, eu estou usando esta aqui, ó, que eu uso como hidratação. Uso essa de vinagre de maçã, pras minhas etapas aí de reconstrução. E eu uso muito essas máscaras como pré-xampu, ou pra... como co-wash eu uso, e elas dão um resultado muito bacana. Agora não que eu estou quietinha no meu canto, mas quando eu vou pra academia, às vezes eu tenho que lavar meu cabelo com uma frequência maior. Então eu lavo uma vez com shampoo, outra eu faço co-wash e dá muito certo, tá? Outra máscara que eu uso também, da escala que eu amo, é essa aqui, da lama negra. E eu acho que todas as meninas que têm cabelo preto, têm que testar essa máscara, porque era uma máscara de manutenção, sim, mas ela dá um tratamento muito bacana pros fios. Gente, eu utilizo ENE no meu cabelo, e toda vez que eu faço uma aplicação de ENE, logo em seguida eu gosto de fazer uma nutrição, porque eu acho que o meu cabelo responde melhor. E essa máscara aqui, pra retirar ENE, ó, da manteiga de karité, da escala, ela é excelente pra retirar o ENE dos fios. Então eu gosto... E eu gosto muito de retirar o meu ENE com essa máscara aqui, ó, da escala, porque ela é super nutritiva, mas é uma máscara de manutenção. Se o meu cabelo estiver gritando por uma nutrição, ela não vai me atender tão bem, mas ela vai manter um tratamento de nutrição com uma máscara mais profissional, que eu venha fazer aí pra atender as necessidades do meu cabelo. E aí, gente, a gente tem aquelas máscaras que ficam no meio termo, que ela tem, sim, uma composição mais diluída, mas ela consegue dar um tratamento mais bacana, que são as máscaras Novex, que eu amo. Eu só vou mostrar essa aqui de hidratação, mas tem toda a linha, tá? Tem a nutrição e a reconstrução, que são excelentes também, e assim, dá um tratamento legal. Faz uma manutenção bacana, uma manutenção mais potente pros fios. Mas a gente pensa que cabelo com química, ele precisa de um tratamento mais profissional, às vezes, um tratamento mais potente. E aí a gente entra com as linhas de tratamento. Mas pra manter, é legal você estar utilizando essas máscaras, sim, tá? Outra máscara também, que fica aí no meio termo, que eu sinto que ela dá um resultado muito bacana, mas que ela fica aí no meio termo, entre uma máscara de tratamento e uma máscara de manutenção, são essas aqui da Dabelle, que também tem todas aí, tem essa aqui de abacá. Tem todo um cronograma da Dabelle também, que atende muito bem aí pra fazer essa manutenção um pouco mais potente, tá? Essas máscaras aqui, eu já não indico pra vocês usarem ela como coaxe, por isso que eu já falei dela de uma forma mais diferente, pra você fazer uma hidratação mais rápida. Essa é da Dabelle, o tempo de ação dela é de 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos. Essa aqui da Scala também. Então, vocês conseguem aí manter um tratamento com uma máscara mais potente, uma máscara rapidinha, lógico, que você pode potencializar, é lógico que você pode colocar a toquinha térmica aí e deixar mais tempo, mas não chega a ser uma máscara de tratamento mesmo, tá? Gente, agora vamos falar de máscara de tratamento, as máscaras que dão tratamento mais profissional pro cabelo, que é facinho de achar. Uma é essa aqui, ó, pra quem tá perdido aí no cronograma, que não sabe qual máscara usar, mas que quer um resultado bacana, eu super indico essa Max Blend aqui, ó, cronograma capilar em fusão de ativos. Ela tanto te atende na etapa de hidratação, quanto de nutrição e quanto de reconstrução. Então, pra quem tá perdido, pra quem não gosta de comprar muita máscara, até mesmo pra quem não tem condições, essa máscara aqui, ela super te atende, tá? Eu vou deixar essa máscara aqui, você não encontra perfumaria, eu vou deixar o link aqui embaixo da loja, aí é só ir lá e fazer sua compra através da internet, tá? Mas ela é excelente, é uma linha que dá uma recuperação bem bacana aos fios, e você pode estar utilizando ela, eu pelo menos indico, três vezes na semana. Né? Se você precisar lavar o seu cabelo antes, utiliza um outro tratamento. Por quê? Ela tem ativos que vai hidratar, nutrir e reconstruir. E ela tem uma tecnologia inteligente, que ela vai exatamente no que o seu cabelo precisa. Então, se você tá perdida e não sabe por onde começar, como que eu vou tratar o meu cabelo com química, o que que eu vou usar, o que que eu posso usar, eu super indico essa máscara aqui, ó. E essa aqui, ela tem um potão de um quilo. Então, assim, dá pra você usar bastante, e o valor super compensa, tá? Outra máscara, que eu vou falar pra vocês, assim, que ela não fica no meio termo, e ela é muito fácil de achar, ela tem um resultado, assim, muito top. Se o seu cabelo estiver precisando de força e de ficar encorpado, eu indico essa máscara aqui, ó. Encorpa cabelo da Haskell, que eu acho que toda mulher com química tem que usar. A química acaba afinando nossos fios, né? E a gente precisa estar repondo essa massa capilar pra deixar o cabelo mais encorpado, mais bonito, e as pontas não ficarem ralas, sabe? Espichadas, assim, porque fica feio. E essa máscara aqui dá um ótimo resultado, e tem toda a linha dela, tá? Até o fluido que você pode utilizar aí antes do seu secador aí da chapinha, se você faz uso de fonte de calor. Dá um resultado muito bacana, e eu super indico aí pras manas que usam química, qualquer tipo de química, ela vai responder muito bem. Outra máscara, gente, que se o seu cabelo tiver danificado, e você passar ela, você sente o resultado na primeira vez que você usa, e depois, conforme você vai fazendo, você vai vendo o resultado 100%, é essa máscara aqui de Amarula, da Amandie. Eu sou apaixonada, e eu não fico sem essa máscara aqui. Se eu sinto que o meu cabelo tá um pouco fragilizado, ou tá precisando de um tratamento mais potente, de nutrição, eu utilizo essa, essa máscara aqui da Amandie. Ela é maravilhosa, dá um resultado muito bacana, desde a primeira vez que você utiliza. Então, eu super indico essa máscara aqui, pra quem tem química, é sempre bom ter uma máscara mais potente, mais profissional, já ali, guardadinha, pra quando você precisar, você ter de fácil acesso, tá? E eu super indico essa máscara aqui pra sua etapa de nutrição, pra dar aquela nutrição bem potente aos fios. O cabelo responde muito bem a ela. Outra máscara, que também é fácil de achar através da internet, eu acho. Essa aqui eu achei numa lojinha aqui perto de casa. É uma loja, uma perfumaria chamada Thalia. Então, se você tem uma Thalia perto da sua casa, você tem tudo. Porque eu sei que ela tem várias unidades, e aqui na minha cidade tem uma. E eu fui lá, e comprei essa aqui, da Let Me Be, que é a reposição de colágeno. Igual eu falei pra vocês, o nosso cabelo, com química, ele tende a ficar mais fragilizado, porque você fez uma transformação nele. E você repor o colágeno, é muito importante. E essa máscara aqui, ela tende muito bem, tá? Eu gosto muito de utilizar ela, e eu indico você utilizar ela uma vez por mês, porque ela é muito potente, tá? Eu amo, e super indico pras manas aí, alisadas, a repor o colágeno, que a gente acaba perdendo aí, né? Com as nossas loucuras de fazer química, fontes de calor, enfim. Gelatina, da Let Me Be. E essa linha aqui, tem tudo, tem hidratação, reconstrução, hidratação, nutrição, se eu não me engano, mas eu só tenho essa aqui. Mas qualquer linha, se você achar que seu cabelo tá precisando, de uma hidratação mais potente, de uma nutrição mais potente, se você achar essa aqui, gente, super compensa utilizar isso aqui, porque, pra quem tem cabelo com química, que igual eu falei pra vocês, tem que ter um tratamento mais potente, tá? Outra máscara que eu estou testando ainda, né? Eu utilizei ela uma única vez, e que eu gostei bastante do resultado, é essa máscara aqui, da Felps, a Force, ela tem biotina, e bioplex, BH, essa aqui, ó, ela promete fortalecimento, anti-quebra, e um crescimento mais saudável, aos fios. Ela, pra você que usa química, que tá com excesso de química aí, que acabou excedendo aí, o limite de química que seu cabelo aguenta, e ele tá meio fragilizado, meio quebradisto, essa máscara aqui, é muito bacana. Eu utilizei ela uma vez só, gostei bastante, vou até gravar a resenha dela no canal, mas, eu gostei muito do resultado, e a promessa dela, a proposta dela, a fórmula dela, é muito rica, pra tratar, fortalecer, né, os fios, e evitar as quebras aí, né, até mesmo evitar, né, você não precisa esperar, tá com quebra pra tratar, já trata logo esse cabelo, já deixa ele bem forte, pra aguentar as químicas que a gente faz aí. Então, essa máscara da Felps, aqui, a Force, vem com uma proposta bem bacana, e logo eu gravo resenha, assim que eu testar ela mais vezes. Gente, um produto que eu estou usando, estou amando, toda a linha, todo o cronograma capilar, todo o produto, é esse aqui, ó, da Rubelita, eu trouxe até dois aqui, pra mostrar pra vocês, essa aqui, por exemplo, que é a de hidratação, a terapia, a Resistence Therapy, essa aqui, ó, ela é rosinha, deixa eu mostrar pra vocês como que ela é por dentro, ó, ela é rosinha, muito cheirosa, todos os produtos da Rubelita, são muito cheirosos, e eles são produtos, gente, profissionais, produtos que são usados, lá em Portugal, nos salões, lá de Portugal, comparando ela, gente, com marcas, é, mais tops, assim, ó, com valores, assim, alto, eu vejo a mesma potência, mas com valor bem mais acessível, eu vou deixar o link, aqui da Rubelita, também, aqui na descrição, e vocês podem ir lá e usar o meu cupom, ou o cupom da Andréia, que a Andréia também é parceira da Rubelita, e eles liberaram o cupom de desconto, e vocês conseguem 15% de desconto na sua compra, então vale muito a pena vocês correr e fazer a sua compra, tem toda a linha do cronograma capilar, e também, eu amo essa máscara aqui, ó, é uma máscara reconstrutora em spray, ó, gente, ela é maravilhosa, eu acho que todo cabelo com química tem que ter um produto profissional, e a Rubelita é um produto que eu indico muito, de olho fechado, porque ela realmente faz uma transformação nos fios, lembrando que essas linhas aqui, ó, mais profissionais, eu não indico você fazer um cronograma mensal só com elas, você pode estar revezando com uma máscara de manutenção, um mês eu fiz um tratamento bem potente, eu utilizei a linha da Rubelita, que é uma linha profissional e deu um resultado maravilhoso, nos meus fios, no meu fio, e aí, o que que eu vou fazer? A próxima eu vou já utilizar uma máscara mais tranquila, evitar qualquer tipo de danos, pra fazer um tratamento mais potente aí, antes ou depois da química, eu super indico esses produtinhos aqui, vocês vão amar realmente, essas linhas, né, da Rubelita, porque são produtos maravilhosos, tá? Então, amores, foi isso, invadi o canal da minha amiga aqui, André, pra mostrar pra vocês, pra trazer algumas dicas de máscara capilares aí, pras meninas, né, pra nós, espero muito que vocês tenham gostado, uma beijota da Nil, e até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,